Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gusmão para o 16º dia no Servidor Internacional 2, no Traviano. Nós vamos ver como que estão as minhas aldeias aqui, hoje é sexta-feira, eu continuo com duas aldeias, falta bastante ainda para minha terceira aldeia, já consegui colocar um campo de cada recurso a nível 10, agora estou aumentando aos poucos os outros campos aqui e já coloquei o moinho a nível 5 e comecei agora a padaria que já está a nível 3. Estou ainda com poucos recursos, apesar aqui das minhas, da produção horária, já está passando de mil aqui, de madeira e barro, só que eu estou usando bastante ainda desses recursos para a expansão. Lembrando que eu já estou com um oásis aqui, que é um oásis que tem madeira 25% e cereal 25%, como vocês estão vendo, os oásis estão sendo rapidamente ocupados, não sei o que vai sobrar, gostaria de poder pegar esse, mas não sei se vou conseguir, acho que esse passargada vai pegá-lo, se bem que ele já pegou, não, é, não sei onde, ah, ele pegou essa minha aqui, né, não, também não, é sim, ele pegou essa, eu devia pegar essa dele, né, desse si aqui, mas tudo bem, vamos vendo o que dá para pegar, deixa eu olhar aqui internamente, ó, no meu, na minha mansão do herói, vocês podem ver que eu ainda tenho esses oásis aqui para pegar, ó, eu acho que esse barranco é uma boa também, ó, deixa eu ver onde que ele está, 11,54, é esse daqui, ó, está próximo, vamos ver o que que eu consigo pegar aqui. A minha aldeia 2, eu já subi tudo para nível 5, estou subindo agora para nível 6, principalmente os recursos de madeira, ferro e barro, porque eu não estou precisando tanto de cereal por enquanto, eu ainda não comecei a fazer bastante tropa nessa segunda aldeia, logo, eu estou querendo subir bastante os recursos e logo começar a investir aqui, ó, investir aqui nos edifícios, eu já pesquisei as infantarias, deixa eu olhar aqui, as três infantarias já estão pesquisadas, ó, milícia escravo, guardião das cinzas e guerreiro copeste. A minha ideia aqui nessa aldeia é fazer bastante guerreiro copeste, para ter uma tropa de ataque aí boa, eu já posso colocar aqui a cavalaria, ó, vou colocar a cavalaria, porque para eu poder pesquisar o explorador, só que eu tenho que colocar a cavalaria nível 1, então é importante você ter explorador nas suas aldeias e você vai vendo aqui o que que você precisa para poder pesquisar cada um desses, dessas tropas, tá? Eu estou vendo que eu não vou conseguir ter muito, muitas condições de pegar nesse momento do jogo, né, o oásis, porque tá muito jogador da aliança próximo aqui, um dos contras, né, de você ter, estar próximo dos seus colegas de aliança é que acaba não sobrando muito oásis, você não vai brigar com eles por causa de oásis, né, a não ser que estrategicamente seja necessário, no sentido de, por exemplo, aqui é uma crop 9, aqui é uma crop 15, então a crop 9 e a 15, eles têm mais necessidade desses oásis de cereal, não tem sentido eu vir aqui e começar a pegar oásis de cereal deles, tudo bem? Então tem que ter bom senso nesse sentido aqui, eu entendo assim, você não vai disputar oásis com crops de colegas de aliança. Essa aldeia 2, então, eu estou subindo os campos de recurso e internamente também os edifícios para que eu consiga também estar ganhando os pontos de cultura. Continuo usando o meu herói para pegar recursos, atacando oásis e matando animais. Aqui também eu consegui bastante recurso, ó. Alguns colegas que assistem os meus vídeos têm mandado aqui mensagens para mim, dizendo que estão jogando o servidor e por que que eles começaram, então é bastante legal estar conversando com o pessoal aí que assiste o canal, é inscrito, podem mandar mensagens para mim aqui, tanto pelo jogo, quanto pelo Discord, onde eu tenho um servidor do Travian, que está lá o link dele na descrição desse vídeo, tudo bem? Então hoje, pessoal, é isso, um vídeo bem rápido para mostrar como é que estão as minhas aldeias. coisas. Pretendo, no final de semana, lançar um vídeo aí com o resumo da semana, falando como que foi a semana, o que que foi feito, o que que evoluiu em uma semana. Vou estar colocando aí resumo, semana 1, resumo, semana 2, fazer uns resumos. Foi ideia de um amigo aqui, o Deva Matrix. Ele mandou aqui para mim umas dicas aí, para eu poder estar atendendo aí o pessoal que assiste o canal. Tá bom, pessoal? Então é isso, se você não é inscrito, se inscreve no canal para estar ajudando a gente, está aumentando aos poucos aí o número de inscritos, isso é bastante legal, incentiva a gente a continuar a postar vídeos aqui sobre o Travian. Eu gosto muito de jogar e acho bastante interessante esse jogo em equipe. É um jogo online, onde a gente joga junto com várias pessoas, conhece bastante gente e é um jogo de estratégia aí que vale a pena, tem uma duração bastante legal e dá para conhecer bastante gente, trocar uma ideia, fazer bastante amizade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha, comenta, que isso também ajuda ao YouTube estar indicando para mais gente. Valeu, pessoal! Até amanhã, no próximo vídeo. Tchau, tchau!